Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui Em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Jardim Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Eu preciso mostrar para o Pedrinho a casa da árvore que eu descobri Que fica do lado da minha casa Nossa, ele vai adorar, ele vai adorar Ai, ai, a gente sempre quis ter uma casa na árvore Mas a gente nunca conseguiu construir uma Afinal, é muito difícil fazer uma casa na árvore Ai, ai, tomara que ele não esteja dormindo Olha, já tá bem tarde Ai, ai, tá, deixa eu tocar a campanha aqui Pedrinho, Pedrinho, você já tá dormindo? Pedrinho, oi, Pedrinho Ai, eu acho que ele já tá dormindo Ai, quer saber? Eu vou lá na janela do quarto dele E vou chamar ele E não pode estar dormindo ainda Deixa eu ver aqui Pedrinho Ai, na cozinha dele não tem nada Ai, nem aqui Ai, Pedrinho, Pedrinho Ai, caramba Quer saber? Eu vou subir essas escadas aqui E vou chamar ele Peraí Pedrinho Pedrinho Ai, ai, Pedrinho Ai, deixa eu subir aqui E pula pra cá O que? Olha, ele tá ali dormindo Ai, eu sabia Peraí, deixa eu abrir aqui a janela Ô, Pedrinho Pedrinho Acorda, Pedrinho Pedrinho Acorda, seu doido Acorda E quem que ele tá me enchendo? É seu eu, Rafael Na janela Acorda, acorda Levanta Isso não é um sonho não Acorda Que, que, que Mas acorda logo Levanta É, que você tá te amando É aqui na janela Aqui, é do seu lado É aqui, é que você tá te amando Não, não, não Pode entrar de novo Ai, caramba Eu não acredito Peraí que eu vou pegar o balde de água fria Ele vai levantar rapidinho Peraí, deixa eu ir Ô, Pedrinho Eu tô pegando o balde de água fria Se você levantar Eu vou jogar em você Ai, cara Meu Deus Aqui, seu doido Que que você tá fazendo na minha janela Nessas horas Eu vim te chamar Ei, abre essa janela Eu vim te chamar Eu tava tocando sua campanha Você não atendia E aí, eu decidi vir aqui na sua janela É, eu quero dormir até Não, não Peraí, volta aqui Ô, ô, ô Ô, Pedrinho Eu tenho uma coisa pra te falar O que que é? Você não foi acreditado Que apareceu Que eu descobri Do lado da minha casa Um fantasma Não, não, não Que fantasma? Você é doido Nossa, pintada Não Que essa pintada? Você acha que a gente tá no... Um leão A gente não tá no zoológico não Ô, seu doido Sabe o que que é? É uma casa na árvore Uma casa na árvore apareceu do lado da sua casa? É, na verdade Do lado da minha casa Sempre teve uma árvore gigante E você sabe qual é Isso aqui A gente nunca foi brincar lá E quando a gente era criança A gente já vinha ter uma casa na árvore Lembra? Sim Então Aí eu descobri que alguém fez uma casa na árvore do lado da minha casa Caramba, mas fez uma casa na árvore de um dia pro outro? Por que você descobriu agora? Eu não sei se foi de um dia pro outro Mas ela pode estar muito tempo lá Mas eu só vou descobrir agora Ah, raca Que coisa mais estranha E por acaso você já chegou a subir lá na casa da árvore? Ainda não Eu vim te chamar pra fazer isso mesmo Mas a gente tem que ver Essa hora como tá de noite Deve ter gente lá em cima dormindo já, né? Eu não sei, né, Pedrinho? A gente vai descobrir isso agora Trata de ir lá na porta das frentes Pra gente continuar conversando Que eu não quero sair daqui Eu tô quase caído Tá bom, então deixa eu fechar aqui Vou lá descer Tá, tá bom, tá bom Ai, ai, caramba Nossa Ainda bem que ele acordou, viu? Tá vendo? Que dificuldade que ia acordar o Pedrinho Pelo menos eu coloquei essa escada aqui Agora quando eu precisar acordar ele É só eu vir aqui, viu? Ai, ai, deixa eu vir aqui Cadê ele? Será que ele já saiu aqui na porta? Ai, ai, deixa eu vir aqui Toma Ei, rapaz Cadê você? Eu tô aqui do outro lado Do outro lado? Como assim do outro lado? Do outro lado da rua? Ai, caramba Meu Deus do céu Eu tava do outro lado da casa Onde você tava, né? Não Eu vim aqui na porta da frente Seu do... Aqui eu Nossa, caramba Eu fui te... Dei a volta pra te procurar E você deu a volta pra me procurar também Ai, meu Deus do céu Você é muito boa Eu ainda falei que a gente ia na porta da frente Enfim, vamos logo Vem, Pedrinho Olha, você vai ver Uma casa super maneira E é do jeito que a gente sempre sonhou Tá bom, então Vamos ver como é essa casa na árvore Tomara que não tenha ninguém Pelo menos, né? Se não tiver ninguém Ela vai poder ser nossa E a gente vai dormir lá todos os dias É verdade Não Acho que em todos os dias não, né? Porque o dono deve aparecer Uma hora ou outra É, mas aí Se não aparecer Imagina Aí ela vai poder ficar Pra ser Pô, gente Porque ela fica Olha, do lado da minha casa Tá vendo? Eu nunca tinha reparado Que era uma casa Mas é, olha Tem até escadas Tá vendo? Caraca, tô vendo mesmo É aquela árvore gigante Que sempre teve mesmo É, caramba A gente já passou tantas vezes Por aqui pra ir Brincar ali no parque E nunca notou Essa escadaria aí, né? Isso é verdade Então já vamos subir Lá em cima É, claro Vamos lá pra cima Ai, eu adorei Essa casa da Nossa Flash girl Olha só É flash girl É flash girl Tudo bem O que você tá fazendo aqui? O quê? Essa aqui é a sua casa da árvore Que você montou Tem três dias? Caramba Então é por isso Ela se mudou aqui Pra minha rua E agora fez Essa casa da árvore Olha Caraca, flash girl Você fez a casa da árvore Sozinha E o Rafael mora aqui do lado E não tinha visto até hoje Eu achei que não morava Ninguém nessa casa da árvore Por isso que eu vim pra cá Ai, caramba Viu? Então quer dizer que Essa casa é sua, flash girl? Sim Ai, ai Nossa Eu achei que não Tivesse desocupado A gente ia até Dormir aqui hoje O quê? Se a gente quiser A gente pode dormir aqui? Ah Mas você já vai dormir aqui A gente não quer incomodar, né Pedrinho É, e não tem nem Onde a gente dormia O que foi? Não tem problema Porque você já vai ter que sair Pra ajudar o flash Em uma missão E ai Vocês vão ficar fora? Ai, você só volta Amanhã de manhã De manhã? Ai, então Olha Acho que a gente vai poder Ficar aqui hoje Pedrinho Olha isso E é da nossa amiga Flash girl Caramba Então legal demais Então A gente te acompanha Até lá embaixo Flash girl Vamos acompanhar ela Vamos ser bons amigos Né, Pedrinho Vamos acompanhar ela Até lá embaixo Vamos descer aqui As escadas Isso Muito bem Já que você vai Pra uma missão Com o flash Então vamos te acompanhar aqui Ai, ai, caramba Ela tá vindo bem rápido Ela é muito rápida, né A flash girl Caramba Ela tá muito rápida Então, ó Flash girl Vamos te acompanhar até aqui E como você falou Que você vai para uma missão Amanhã de manhã A gente vai embora Na sua casa, tá bom? Então, tá bom, viu? Então, até amanhã Flash girl Tchau, viu? Boa noite Obrigado por deixar a gente Ficar na sua casa Ai, ai, viu? Vamos, Pedrinho Vem Vamos lá Caramba Então é por isso que Ela é Essa casa nunca tava aqui Por isso que a gente Passava aqui E não notava ela Porque a flash girl Construiu tem três dias, Pedrinho Exatamente Olha só Parece que ela fez Até mais um andar aqui Que tá pra subir na árvore Caramba Olha só Que legal Dá pra ver toda a cidade E todo o parque Daqui de cima Olha isso Sim, sim, sim Ela é bem esperta, né? Pra subir na árvore aqui em cima Você tem que tomar cuidado Pra não cair É verdade Cuidado pra você não escorregar Aí, Pedrinho A melhor gente ir lá pra baixo Porque aqui já pode estar Um pouco perigoso, viu? Ai, ai Nossa, caramba E já tem a cama certinha Pra mim dormir Olha só Da minha co-preferida Hehe Ai, ai Eu vou dormir sentado Então Não, não Não, não Não me sentado Não cabe duas pessoas aqui Não Sabe daqui, outro doido Vai dormir lá em cima Das folhas Não, não É, mas você vê que não é uma má ideia também Porque as folhas são bem macias Pra mostrar que essa cama Ô, Pedrinho Você notou o que tem atrás de você Eu não Porque o que tem atrás de mim aqui? Não tô vendo nada Ei, ei, ei Peraí Você pegou o cachorro quente Cachorro quente? O que tem cachorro quente aqui? Você não tá vendo? Me devolve esse cachorro quente aqui, Pedrinho E Cachorro quente Não, não Nada Pega esse cachorro quente Não, não Pera Ó Você tem um cachorro quente Eu tenho uma pizza E daí? A gente pode dividir Tá, então bota a pizza aí no chão Não Você me dá um cachorro quente Eu te dou uma fatia de pizza Exatamente Então bota a pizza aí no chão Mas a pizza tem outros oito pedaços Eu só vou te dar um Mas isso não é justo Eu vou te dar metade da minha comida E você vai me dar Um pedaço de pizza É, um por um Não, mas você tem oito pedaços Eu tenho dois cachorro quente Então Aí eu te dou uma fatia E você me dá um cachorro quente Mas vai sobrar um cachorro quente pra mim Pra você vai sobrar sete pedaços Então eu vou comer tudo sozinho Eu quero nem saber Eu vou comer tudo sozinho Esse pedaço aí é muito safado Eu vou comer tudo sozinho Pra gente botar aqui Eu não quero nem saber Ei O que você tá fazendo? Nada Pedrinho Eu acho que você tá tentando roubar minha comida Que como assim roubar essa comida? Bota aí no chão pra você comer Não, não, não Pera, olha Primeiro que essa comida ali é nossa Viu É comida da Flash Girl Então vamos fazer o seguinte A gente come os cachorros quentes agora E amanhã de manhã a gente come a pizza É, pode ser, pode ser Mas você já comeu tudo Comi não Sobrou um pouquinho pra você Não, não Não, não Não quero também não Já acabou É porque os pedaços eram pequenos Ai, ai Viu Nossa, não acredito Você também Eu não deveria nem ter te chamado Se eu tivesse vindo sozinho Eu ia comer tudo sozinho Viu? Comer tudo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Olha Pedrinho Tem aqui um saco de dormir pra você Peraí Pra mim? É, pra você Só que Ei, você é da minha cama Você é da minha cama agora Por que que você tá aí na minha cama? Pra dormir, né Claro Não, não Pera, deixa eu arrumar aqui Eu acho que dá pra gente colocar o saco de dormir Bem aqui, ó Pra você, tá vendo? Ai, caramba Vou dormir aqui do lado da geladeira Dessa quentura Como assim quentura? Geladeira é gelada Mas debaixo é quente Meu, hein Que coisa de doido Ai, enfim Viu, olha Vamos dormir logo E que amanhã é um novo dia, viu? Boa noite, Pedrinho Até amanhã, viu? Até amanhã Ai, ai Ai, ai O que que tá acontecendo? O que que é isso? Pedrinho, o que que é isso? O que que é isso? Flash Girl? O que que tá acontecendo? Já tá de dia, caramba Já tá de dia? Na verdade, já tá de dia Mas, Flash Girl Por que que você tava me dando beijos? O que? Porque você chamou eu e Pedrinho E nenhum de nós dois queria acordar E aí você me deu beijo Pra ver se eu ia acordar E já ia beijar o Pedrinho? Caramba, olha isso, Pedrinho Mas a gente acordou, né, Pedrinho? Já tá tudo bem É, já Acordamos já Não brincava disso, não É, caramba, nossa Eu tô até com vergonha Ô, Flash Girl Já é pra gente sair da sua casa? Sim, porque A gente já Já vai Embora Tá, tá A gente já vai embora então Ô, Flash Girl Antes que eu puder ficar até tarde Vamos, Pedrinho Ai, ai, vamos logo O que que foi, Flash Girl Se a gente não quer ficar pro café da manhã Café da manhã Ô, Pedrinho Você Você Comiu Não, a gente já vai embora É, já vamos comer É, a gente já vai embora Obrigado, viu Obrigado Tchau, Fluxo A gente já vai embora Pode começar assim aí Isso, isso Tchau Nossa, a gente comiu toda a comida dela Não vai ter nada pra comer Melhor a gente vir pra cá Ô, Pedrinho Vem pra cá Ai, ai, caramba Eu falei pra você ainda Eu falei pra você não comer tudo Não, eu falei pra você, viu Quer saber? Agora eu vou na lanchonete Vou comer tudo sozinho Você não vai comer nada Tchau, viu Tchau pra você Eu também Tchau Tchau Tchau